...do meu amigo Roberto Carlos, nós fomos entrevistar um cara que ele é louco pro Roberto Carlos, tem tudo do Roberto Carlos, foi uma entrevista muito interessante, então fizemos lá na residência dele, com vocês, Emerson Santos, fanzoca do Roberto Carlos, vamos conferir! Oi galera do programa FANIKITO, gente, hoje tem uma matéria muito legal, principalmente pra quem é um super, hiper, mega fã do rei Roberto Carlos, né? Eu tô aqui na casa do Emerson Santos, o cara é fanático pelo Roberto Carlos, gente, ele tem um monte de coisa do Roberto Carlos, que vocês vão conferir aqui durante a entrevista, tudo bem Emerson? Tudo bem Patrícia, bom, tá tudo bem, graças a Deus, eu desejo sucesso pra você, né? É prazer participar do seu programa! O prazer é meu porque eu adoro o Roberto Carlos, principalmente o Roberto Carlos do passado, né? Na época da Jovem Guarda, você sabe que a primeira música que eu escutei na vida, que tirou lágrima dos meus olhos, eu acho que eu tinha 6 anos de idade lá em São João del Rei, eu tava escutando uma música do Roberto Carlos, eu lembro que eu cheguei pertinho do rádio e comecei a chorar, 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 com 6 anos de idade, Que é aquela música, que é aquela música, eu não quero ver você triste, é assim, né? É isso a música? Sim, exatamente, não quero ver você triste, é essa, eu não, o Roberto Carlos canta para a juventude Caraca, o que você tem? Conta pra mim, eu não gosto de ver você, eu ia chorar, agora imagina, com 6 anos de idade Me fala uma coisa, hoje, o que que você faz hoje? Eu apresento o programa na Rádio ABC AM 1570, lá de Santo André, né? É, 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 dedicado às canções do Rei Roberto Carlos e do Tremendão Erasmo Carlos, o nome do programa se chama As Preferidas do Rei e do Tremendão Hum, isso é diariamente? Não, não, o programa vai ao ar todos os domingos das 14 às 15 horas, né? E passa simultaneamente pelo site www.radioabc.com.br Tá, que beleza, meu, fala o seguinte, quanto tempo faz que você começou a fazer essa coleção? Eu desde os 12 anos, desde 1986 Como eu não tô afim de fazer conta? Quantos anos você tem? Eu tenho 37 anos Então, cara, e como é que surgiu, assim, essa paixão? Como é que começou essa paixão? Porque você é novo, você não pegou a época da jovem guarda É, assim, você acredita em influência? Claro! Então, é, tipo assim, meu pai, eu sou o primeiro filho, né? É, tem minha irmã, é, que é a caçula, tem o meu irmão e eu sou o primeiro filho, né? É, e daí meus, os meus pais, é, quando eu tava na barriga da minha mãe, meu pai cantava aquela música Você é Linda, do Rei Roberto Carlos Qual que é você, Linda? Canta um pedaço Vamos ver se eu tô bom, eu não vou desafinar, correto? É, sim Não sei quem você é, nem de onde você vem Só sei que você é tão linda esperando o neném Ah, lembrei, lembrei, lembrei Essa música, o Rei Roberto Carlos gravou no ano de 1972, né? É, e daí, é, dizem que o neném ouve, né? Ouve, assim, é O nenédinho aqui ouviu tudo É, e daí, tipo assim, depois de mais um tempo, em 1985 É, eu, é, deixa bem claro, não sabia nem quem era o Roberto Carlos, né? É, nasci em 74, daí em 85, não sabia nem quem era o Roberto Carlos Nem me ligava, nada, eu tinha uma vida assim, brincando assim, em casa, né? É, e daí fui acometido de uma pneumonia, né? É, onde eu vim ficar internado no hospital, mãe pobre Não tinha que ir ao hospital, mãe pobre E daí, é, o meu pai conseguiram, na época minha mãe trabalhava no hospital, né? É, é, minha tia, né? Conseguiram entrar com o rádio gravador, né? Que meu pai tinha uma eletrônica, aqui em Mogi das Cruzes, né? E o meu tio, é, meu tio, acho que por coincidência, assim, trabalhou com ele e gravou, né? O, a, é, no gravadorzinho, essa música E tinha uma fita daí, assim, eu acho que emocionalmente, assim, é frágil naquela, naquela coisa, né? Que eu sou muito, assim, é... Sensível O que aconteceu, eu peguei e ouvi, pus lá o play, lá, saiu essa música, né? Mas até então eu não conhecia o Roberto, nem nada, nem que tinha existido um movimento como a Jovem Gorda Que, diga-se de passagem, Patrícia, foi o, é, assim, o movimento de maior repercussão aqui no Brasil Junto com a Tropicália e outros tantos, né? Então, daí, o que aconteceu? Eu, ouvindo, é, como é o... Que deu aquele... Que deu aquele... Sim? Tipo assim, ai, eu vou... Que será que esse cantor, é? É, daí, é, foi, foi procurar atrás Por coincidência, uma tia minha, né? Foi, né? Cheguei na casa de uma tia minha, depois que passou todo esse problema comigo, da pneumonia E fui saindo lá no disco da minha tia, ó, deixa eu ver seus discos, né? LPs, né? Até falar, LPs hoje é antigo, né? Agora é CD, né? É, é, daí eu falei assim, deixa eu ver, daí por coincidência tinha o disco do Roberto de 85 Esse que tem de coração pra coração Daí que eu fiquei conhecendo quem era o Roberto Carlos E foi aí que você começou a fazer, a ir atrás de todas as coisas, assim, tudo que era dele Você foi tentar, tentar, é, é, ter pra você, hein? Sim, daí, e daí minha mãe depois me deu o primeiro LP que eu ganhei Minha mãe levava a gente pra, é, assim, pra comprar, é, LPs na época, né? Na loja de disco aqui famosa, e daí, na época E daí o que aconteceu? Eu comprava, comprava o disco pra mim, pro meu irmão, né? Pra minha irmã E daí ela me deu o LP de 1982, Fera Ferida Fera Ferida Que foi o primeiro LP do Roberto que eu tive Ah, mas e aí, por exemplo, você tem uma coleção doida, assim, uma coisa enorme Aí você foi, como é que você foi, você foi em Brechó, você foi, como é que você foi conseguindo Gente, tudo isso aqui, ó, ó, isso aqui é o, como é que chama? O Compact Player, né? É, Compacto, Compacto Olha só, eu lembro disso aqui, olha a quantidade, isso aqui, tudo, gente, é Roberto Carlos Agora eu pergunto pra você, o primeiro disco dele, você tem, não tem? A partir de qual você tem? Não, eu tenho de 62 pra cá, né? Que o primeiro foi o, o primeiro compacto, na verdade, Roberto, ele gravou um compacto pela Polidor Chamado João e Maria e Fora do Tom, era um bolachão de 78 rotações, né? E daí, depois, na CBS, ele veio a gravar, na época era Colúmbia, ele veio a gravar o primeiro LP de 1961 Que é o Louco por Você, né? Esse daí, me parece que foi prensado 500 cópias, alguma coisa assim, né? Ele ainda não tinha todo o sucesso? Não, não, daí ele estourou, na verdade, com o de 62 Que é esse aqui? É, exatamente Ah, aqui tem o Splish Splash É Splish Splash Como é que é? Foi o beijo que eu dei Então vamos conferir o que ele tem de coisa que a gente já volta De que vai um céu azul e o sol sempre a brilhar Se você não vem e eu estou a lhe esperar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu tormento Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Pedi que valha a minha boa vida de playboy Entro no meu carro e a solidão me dói Onde quer que eu ande Tudo é tão triste Não me interessa O que demais existe Quero que você...